Então, estudar inteligentemente é definir uma trilha de aprovação, isso aí é fato, né? Fato. Todas as pessoas, até pelo direcionamento, pela clareza e exatamente pela bagagem que você vai adquirindo. Aí você vai falar, mas Holder, eu posso fazer qualquer concurso? Fazer qualquer concurso pode. Eu posso conciliar concurso? No início, não. No início, não, porque concurseiro novo não concilia concurso. Fazer novo, não mergulha fundo. Olá, pessoal. Quinta-feira, 20 horas, estamos juntos aqui em mais uma live, hackeando a aprovação. Live hoje que tem que ser de mentoria individual com o Heinz Leal. Mas você pode fazer a sua pergunta. Você sabe que, ao longo do processo de preparação, muitas dúvidas surgem e a live é justamente para isso, para fazer os ajustes, para mostrar caminhos, né? Eu costumo colocar os concurseiros performando no caminho certo, na direção certa, para as provas e para os concursos públicos. Então, refletir sobre o seu processo de preparação é muito importante. Por que é importante? Porque quanto mais ajustes você fizer nesse processo de preparação, baseado em tudo aquilo que a ciência recomenda, em dados objetivos, mais rápido você vai chegar na sua aprovação. A Roberta está aí na área. Oi, Roberta. Boa noite. Tudo bem? Vamos juntos aí em mais uma live aqui. Muito bom ter sua participação. E, pessoal, é o seguinte, se você está chegando aqui, não conhece quem é o professor Holden, né? Eu estou há mais de 20 anos aí na estrada das provas e dos concursos públicos. Sou defensor público federal, com muito orgulho. E também já fui concurseiro como vocês. Então, eu sei onde o calo aperta, eu sei aonde você pode melhorar mais, aonde você pode pegar, de repente, um caminho mais rápido para ser aprovado, porque eu já fui aprovado em mais de 10 concursos e exames oficiais também. Então, já fui aprovado para juiz de direito, já fui aprovado para técnico administrativo do MPU, para defensor público federal, advogado da Caixa e também primeiro lugar geral no exame de ordem. E quatro vestibulares para universidades públicas. Professor de cursos preparatórios, então, eu já dei aula e dou aula no SERS, no gran curso online, no ênfase, no atualização trabalhista, na Forte, enfim. Já fui professor e sou professor de alguns cursos preparatórios e também examinador de banca. Então, eu conheço também todos os lados da mesa, né? Eu já fui concurseiro, já fui examinador de banca, já fui examinador da banca CESP, SEBRASP e da banca MUVENS e também do exame de ordem da OAB. Então, com base em toda essa experiência, é que eu estou aqui. São 20 anos aí na estrada das provas e dos concursos. E sou criador do método RAP, o método hackeando a aprovação, que em cinco passos simples, se você seguir, se você aplicar, você vai mudar a sua preparação e vai ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Só depende de você. E mentor para provas e concursos, né? Então, eu também mentoro concurseiros e concurseiras nos meus tempos livres para que eles também consigam aplicar no seu dia a dia de maneira individualizada, esse é o objetivo da mentoria, o método RAP e consigam conquistar aí, né? Melhor desempenho, melhor desenvolvimento aí na estrada das provas e dos concursos públicos. Bom, Jean Dourados está na área, Daniela, o Ademilson, a Roberta. Pessoal, olha só, estou esperando aqui para ver se o Heinz Leal chega, que seria o mentorado da noite de hoje, né? O Heinz Leal estava combinado para ser na semana passada, dia 28, teve problemas com o telefone celular, não compareceu, confirmou presença hoje, mas até agora não entrou no chat. Então, a gente pode aqui transformar, vou até colocar aqui o tema da live, vou colocar aqui, tira dúvidas, tá? Tema da live, tira dúvidas. Vou colocar aqui no chat para vocês, tira dúvidas. E aí a gente faz esse aquecimento, se em mais alguns minutos aí o Heinz Leal não entrar, a gente transforma a live, então, definitivamente para tira dúvidas. Vou colocar aqui no chat para vocês, vou fixar o comentário, tema da live, tira dúvidas. Pessoal, olha só, eu sei que muitos de vocês aí estão pretendendo o concurso do NSS, vou dar uma atualização rápida aqui do concurso do NSS, confirmou-se que vai ser realmente para nível médio. Existiu uma especulação, uma possibilidade de uma medida provisória, que está tramitando, uma medida provisória, um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, transformar para este concurso o requisito de escolaridade para nível superior, mesmo para técnico-administrativo do NSS. Essa possibilidade, inclusive, a carreira do NSS, ela quer isso, o órgão, parece que também quer o NSS como órgão, e os seus servidores desejam fazer isso, mas eu já imaginava que não seria possível para este concurso. E vocês sabem que o edital do concurso pode estabelecer requisitos, inclusive um dos tópicos importantes do edital do concurso é exatamente saber os requisitos para a posse, para o exercício do cargo, e existiu essa especulação de que a lei poderia impor esse requisito e que isso valeria já para esse certame agora. Mas isso foi sepultado recentemente, tá? Ontem, 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 caiu essa exigência, inclusive para o futuro, né? Então, assim, eu acho que é um pleito corporativo, é um pleito do órgão do NSS, mas eu acho que não tem muito fundamento você transformar, ter dois cargos em níveis hierárquicos diferentes, com atribuições diferentes, um mais complexo que o outro, que é o analista, que é mais complexo que o técnico, e não faz sentido tanto o técnico quanto o analista terem os mesmos requisitos de escolaridade. O que faz sentido é o que está hoje, né? É analista nível superior para várias áreas dentro do NSS, e o técnico nível médio, tá? Inclusive, ele faz lá a primeira barreira, né, de concessão de benefícios. Então, para mim, isso faz muito mais sentido, e felizmente é o que tem prevalecido para esse concurso. Com certeza, então, se você está focado ou focada no concurso do NSS, vai na fé, se você só tem o nível médio de escolaridade, vai na fé, vai dar bom, porque você vai poder fazer a sua inscrição e vai ser aprovado. Deixa eu ver aqui se alguém, é... Deixa eu ver aqui se o... Não, não chegou aqui. O Heinz Leal não chegou, tá? Então, vamos definitivamente transformar a live em... Ah, o Heinz Leal chegou! Pronto! Heinz Leal! Felizmente, você chegou! Então, o objetivo da live, se vocês quiserem aí mandar suas dúvidas de preparação, aproveitem, conectem com as perguntas e as dúvidas do Heinz Leal, tá? Que ele vai ser o mentorado da noite de hoje. Legal! Bom saber aqui, ó. Vou mudar aqui o tema da live. Mentoria individual. Heinz Leal chegou chegando. Eu já estava quase achando que você não poderia vir, mas estamos juntos aí. O Lucas também está na área, tá? Vou convidar, sem mais delongas, Heinz Leal para dividir a tela comigo, para vocês conhecerem um pouco de quem é o Heinz Leal na estrada dos concursos e saber as principais dúvidas dele e o que a gente pode performar aí para ajudá-lo nesse sentido. Vamos lá. Vou chamar aqui ele para dividir a tela comigo aqui. Heinz. Pronto. Acabei de... Heinz. É só você aceitar o convite aí, Heinz. Estamos juntos aí na área. Opa! Está chegando o Heinz aí. A câmera é Heinz. Eu acho que talvez você tenha que virar a câmera. Aí. Acho que vai dar certo agora. Tá. Calma aí. Beleza. Agora sim. Deveu melhorar. O telefone que não ajuda muito. Deixa eu caçar aqui o suporte aqui. Vou improvisar um aqui. Tranquilo, tranquilo. Bom, está chegando na área então o Heinz Leal. Vou mandar um abraço aí para a Celeste Almeida. Está dando boa noite aqui, professor. Para o Lucas também. Deu certo, finalmente. A gente viu resolver os problemas técnicos aí, né, Heinz? Está tudo certo. Deu certo, deu certo. Você apresentasse aí quem é o Heinz Leal. Onde você mora. Qual concurso você está estudando. Há quanto tempo você está estudando. Começa a bater esse papo aí legal. Sobre preparação para provas e concursos. Vamos lá. Boa noite a todos aí. Boa noite, professor, também. Bom, meu nome é Heinz, né? Eu sou aqui do Estádio Tocantins. Moro na cidade de Guaraí. Atualmente estou com 33 anos aí. E a minha carreira no concurso começou na pandemia, em 2020. Quando aí eu já estava trabalhando em home office, em casa. E aí, eu comecei a me dedicar para o mundo do concurso. Acredito que, não sei se os seguidores do Cion também têm uma porcentagem voltada para a carreira policial. E hoje em dia o foco mais é esse, né? A porcentagem maior se dá na carreira policial. E eu também comecei a estudar nesse ramo. Porque eu também venho de uma família que é assim, militarizada. Meu pai já migrou nesse ramo também. Tem alguns irmãos que já foram do Exército também. Tem um irmão também que é PM. E aí, assim, no meio desse pessoal, a gente vai criando alegria para seguir também o mesmo ramo. E aí tem colegas também. A gente vai conhecendo amigos, que é da área também da Segurança Pública. E a gente vai gostando da área pela questão de vários fatores. E aí, então, em 2020 eu comecei a estudar. Só que antes eu também já tinha feito alguns concursos na área da Segurança Pública para a PM. Porém, assim, não tinha... Como é que eu posso dizer? Eu era totalmente, assim, desvirtuado em questão de estudo, realmente focado para a área. Colegas falavam, ó, concurso assim... E eu ia lá e estudava assinatório mesmo, na doida. Na cara e na coragem mesmo, sem nenhuma orientação. Mas, assim, de 2020 para cá foi que realmente eu vim a me adequar em relação ao concurso público. Realmente está mais afim. Também eu sou formado na área do Direito também. Sou bacharel em Direito. Não fiz ainda a UAB porque a minha preferência mesmo é concurso público. Eu trabalho também... Eu trabalho na UAB aqui no fórum. Porque a UAB fica dentro do fórum, né? A subseção. E, então, assim, foi muito bom porque... Quando começou a pandemia eu já estava trabalhando na UAB já. Então, me ajudou bastante em questão de estar estudando. Porque aí eu tinha um tempo mais vivo para ajudar em casa. E aí, assim, aí então eu vim pegar mais firme em relação. Foi agora, na pandemia, aproveitando a oportunidade. E de lá para cá, só querendo mais. Só que aí a gente vai aprendendo também com alguns professores daí. Alguns pessoais já, igual o senhor, que dá mentoria. Sempre vem explicando. Olha, se você quer passar num concurso, você escolhe um e foca nele. Independente se for no seu estado ou não. Porque quanto mais você se aprofunda nas matérias ali. Porque elas vão ficar ali relacionadas entre elas. As matérias vão cair mais ou menos praticamente as mesmas. Se tiver que mudar, é alguns temas de algumas matérias. Mas você já está estudando. Então, provavelmente, se não for agora. Pode ser um, dois ou três anos. Uma hora vai chegar a sua vez. E aí, assim, só que aí o meu caso, acredito que não é só o meu. Mas o meu, eu vou focar mais no meu. Eu tenho meus pais. Meu pai já tem 81 anos, 82 anos. Minha mãe tem quase 60. Só que eu tenho uma avó também que mora conosco. Com minha mãe. Eu sou casado, mas eu moro, assim, uns dois minutinhos, três minutos da minha mãe. Então, assim, eu sou... Minha esposa disse que eu sou... Meu cordão umbilical, ele não foi cortado deles. E aí, eu vou para o serviço de manhã, passo do meu pai e da minha mãe. Sao do serviço, passo do meu pai e da minha mãe também. Então, assim, para mim, sair daqui para outra cidade vai prejudicar bastante eles, porque eles dependem muito de mim. É eu que levo meu pai na rua. Dou toda assistência em relação, assim... É eu que dou assistência a eles. E aí, então, fica, assim, bem puxado eu em relação a ir para outro lugar. Então, assim, aí eu procuro... Ainda que eu estude para outros concursos, venho estudando, mas, assim, quando aparece algum concurso, eu vejo. Em relação às matérias, se dá para agregar ali, se tem como, a competência das matérias está juntas, ali interligada, eu aproveito. Mas, como eu já venho estudando nesse período de 2020 para cá, então, assim, eu já vim testando os conhecimentos. E uma evolução muito grande também, principalmente na matéria de português, que é uma matéria que derrubou bastante candidato aí. E aí nós estamos firmes. Ô, Heinz, deixa eu pontuar algumas coisas que você falou aqui até agora, muito importantes, tá? Primeiro, tem o V... Vitor Aguiar, não sei se você... É, o Vitor Aguiar, aqui da minha cidade também. Pois é. Colega meu. Colega meu. Estamos juntos aí na live. Prazer que você esteja aí com a gente essa noite, tá? Pode fazer pergunta aí, viu? Quem quiser fazer pergunta, tá aberto aí pra gente também conversar. Aí você viu que o Heinz tá falando que ele tem raiz. Raiz no concurso que inspira ele a seguir esse tronco comum, né? Que é os concursos da carreira policial e também militar, né? Por conta da inspiração de familiares. Familiares e amigos também. Isso é muito importante. Eu sempre falo isso também pros meus mentorados, pra vocês, né? Que acompanham aqui o meu perfil do Instagram. Que ninguém é aprovado num concurso público sem ter uma visualização clara de uma aprovação. E ela, às vezes, ela pode até não vir pra aquele cargo específico. Mas, como você falou, né? Às vezes, ela vem pra mesma trilha de aprovação. Ou até, às vezes, pra diferente. Mas foi aquela imagem inicial que moveu o seu cérebro a te entregar a energia necessária. A te entregar a memorização, o estudo, a atenção, o foco necessários pra você chegar onde você quer chegar. Então, eu sempre falo isso, né? O cérebro é como se fosse um piloto de... um motorista de aplicativo. Você tem que dizer pra ele pra onde você quer ir. Porque, senão, se você não disser pra ele aonde você quer ir, você pode nunca chegar. Ele pode ficar dando voltas na cidade por não ter um destino. Então, mostrar pro cérebro aonde a gente quer chegar é o primeiro passo. E tanto assim é que eu defino ele como um dos primeiros passos lá da minha mentoria. Então, você tem que ter muito firme essa convicção. Quem sai pulando de galho em galho nos concursos, achando que... Não, agora eu vou fazer esse concurso. Agora eu vou fazer aquele outro concurso. Agora eu vou fazer aquele outro concurso. Ou vai demorar muito, muito pra ser aprovado. Ou sequer vai passar e vai desistir do meio do caminho. Justamente por isso que eu te falei. A gente precisa de clareza. Tudo que a gente tem na vida, a gente deve dar crédito à clareza, né? A clareza mental é tudo. Então, no estudo, pra concurso, a mesma coisa, tá? Então, se você não tem hoje uma clareza, que não é o seu caso específico. Mas se você que tá assistindo agora a live, não tem uma clareza específica aonde você quer chegar, para tudo, para de estudar hoje e defina, né? Em um, dois dias, ou se precisar de mais tempo. Você precisa definir exatamente aonde você quer chegar. Porque tem até aquela frase famosa lá do Alice no País das Maravilhas, né? Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, nesse ponto específico, pro concurso público tem que ter essa destinação específica como você já tá tendo aí pro concurso de carreira policial. Porque, assim, ou a gente aprende na Marra, né? Que você falou que já tava fazendo outros concursos, assim, na Tora, né? Que foi a expressão que você usou, né? Não tendo conexão com uma trilha de aprovação, tá? Então, tem que ter concurso público, por exemplo, Heinz. Você abrir um concurso público aí pra prefeitura da sua cidade, que é... Qual? Araguaína, não? Você falou? Esqueci. Guaraí. Guaraí. Você abrir um concurso pra prefeitura de Guaraí, você pode fazer o concurso? Pode e deve. Pode e deve fazer o concurso. O que a gente não pode fazer é mudar a trilha de aprovação a todo instante. Por quê? Quando a gente muda a todo instante a trilha de aprovação... Então, por exemplo, concurso de carreiras policiais. Aí você começa a fazer concurso pra carreira policial. Aí pega uma seca aí de um ano, de não ter concurso. Aí, ah, agora então tem concurso de TRE, vai ter concurso de TRE ano que vem. Então, eu vou mudar pra trilha de analista de tribunal. Aí depois abre o concurso pra ele. Não, agora eu vou mudar, vou estudar pro NSS. E aí você começa a mudar de galho em galho e a aprovação vai ficando cada vez mais diferente. Por quê? Imagina, concurso do NSS. As matérias que caem, principalmente em Seguridade Social, com muita intensidade. Então, se você tá se preparando pro concurso do NSS, 60% do seu tempo tem que tá aí, pelo menos, pra fazer questão de direito da Seguridade Social, direito previdenciário. Beleza. Não passou. Agora eu vou fazer concurso pra TRE. E TRE você tem que estudar eleitoral. Óbvio, com profundidade. Não passou. O que você tá fazendo? Você aproveitou a bagagem acumulada anterior do NSS por TRE? Não aproveitou. Não. Não passou no TRE. Estudou direito eleitoral. E agora você vai estudar de novo a carreira policial. De que que o estudo e o aprofundamento em eleitoral vai fazer diferença pra você na carreira policial? Nada. Então, estudar inteligentemente é definir uma trilha de aprovação. Isso aí é fato, né? Fato. Todas as pessoas, até pelo direcionamento, pela clareza e exatamente pela bagagem que você vai adquirindo. Aí você vai falar, mas, Roldo, eu posso fazer qualquer concurso? Fazer qualquer concurso pode. Eu posso conciliar concurso? No início, não. No início, não. Porque concurseiro novo não concilia concurso. O fato novo não mergulha fundo, entendeu? Você vai começar a mergulhar mais fundo quando, por exemplo, tá tudo dominado na área policial, né? Você tá latinindo, tá com, vamos botar aqui hoje, 70, 80% de acertos brutos, geral, global, em todas as matérias da área policial. O concurso policial que abrir, você vai conseguir matar, né? Faca na caveira. Porém, não abre concurso policial. Vem uma seca de concursos, né? Vamos botar aqui, só um exemplo prático aí que não é o seu. Mas, por exemplo, o concurso da Receita Federal foi uma seca grande. Anos e anos que não tem concurso pra auditor da Receita nem analista. Abriu agora. Então, o cara ia ficar sete, cinco, seis anos esperando o concurso? Não ia ficar. Então, ele que já tá dominando aquela trilha, ele pode tirar a cabecinha pra fora d'água e olhar e falar Peraí, eu já tô dominando o constitucional, eu tô dominando de que outros concursos aí que tem no mercado podem me ajudar com o direito constitucional de que, né? A matéria que eu já domino, eu consigo passar aí, sim. E aconteceu comigo, viu, Reis? Eu queria ser procurador da República. Eu estudei desde o sétimo período da faculdade, quando eu comecei a estagiar no Ministério Público Federal, eu já comecei a sonhar com MP, direcionamento, clareza, e aí comecei a estudar pra ser procurador da República. Durante um tempo, não abria concurso pra procurador da República. Então, o que eu ia fazendo? Outros concursos. O conhecimento que eu tive para estudar pra trilha de procurador da República, né? Que seria do Ministério Público, me proporcionou, por exemplo, por ser aprovado pra defensoria e pra juiz, pra magistratura. Mas eu acabei, no final das contas, abandonando esse sonho inicial do Ministério Público. Por que eu abandonei o sonho? Porque eu me apaixonei pela defensoria. Era uma instituição nova, tava começando, muitos desafios profissionais, uma carreira também muito bonita, com um bom salário, e as prerrogativas funcionais. Então, assim, comecei a gostar, pronto. Aí, mesmo tendo passado depois, inclusive, pra maestratura, eu decidi não ir. Fiquei na defensoria pública. Então, isso pode acontecer com vocês, tá? Mas o passo fundamental, o primeiro passo foi o quê? O sonho, a clareza mental, e escolher uma trilha de aprovação. Então, quanto a isso, você não tem a dúvida, tá? Outro ponto que você falou, bem interessante, tá? Durante a pandemia, você decidiu, realmente, começar a estudar com um método, né? Aplicando o conhecimento acumulado, né? Como eu falo, eu já trilhei um caminho. Então, eu já sei as dificuldades daquele caminho. Tudo que eu tento fazer aqui no meu perfil, nas minhas mentorias, nas minhas aulas, nas minhas lives, nessas lives, inclusive, é o quê? Mostrar pra vocês, ó, ali na frente tem um buraco, depois tem uma curva, depois da curva tem um local onde você pode descansar, depois você pode beber água ali mais na frente. Então, quando a pessoa já tá um pouquinho mais à frente, ele consegue mostrar o caminho. Então, é exatamente isso que você tá fazendo, usando o conhecimento acumulado de quem já foi aprovado, quem já enfrentou o caminho pra chegar mais rápido, né? Porque, às vezes, você vai chegar numa bifurcação, tem um caminho mais longo e um caminho mais curto, né? Eu não falo nem de atalho, né? Eu acho que não tem atalho no concurso, tem que sentar e estudar. Mas, às vezes, tem um caminho mais curto. E aí, você tá pegando o caminho da direita, porque alguém já falou, ó, já tive nessa bifurcação aí e o caminho é o caminho da direita. Então, você tá certíssimo. Eu acho que agora, inclusive, agora, pode sacar até suas dúvidas aí, né? Dentro do que eu falei que você passei anotando as dúvidas que você tinha de preparação. E o objetivo da live é justamente esse, te mostrar o caminho. Coisas que você pode fazer pra seguir na trilha certa, na direção certa e na velocidade mais rápida possível. Beleza, Heinz? Tranquilo, professor. Vamos lá. Em relação à questão das dúvidas, né? Que o senhor tá falando. Isso. Vamos lá. As dúvidas, elas surgem mesmo no decorrer dos estudos que você tá estudando ali e que você fica com dúvida nas matérias, né? E aí, no caso, não dá nem pra tirar aqui, porque o tempo é muito curto. Mas, assim, é muito bom. Vida de concurseiro não é fácil, porque você estuda, 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 você pensa que tá indo bem, você faz simulado e você pega... Como foi... Eu não lembro. Eu tava numa live também do professor e ele fez aquele... Um desenho, né? Rabisco, subindo o degrau, porque ele falou o seguinte, olha, o primeiro simulado que você faz, você faz aqui, você acerta questões baixas. No próximo simulado você tá lá em cima, porque você já conheceu a matéria que você estudou anteriormente, as questões, provavelmente, que talvez você fez no primeiro simulado, ela cai aqui agora, você acerta ela. Amanhã, não vai cair talvez aquela mesma matéria, você já caiu de nível, você já tá lá embaixo novamente. E assim sucessivamente. Só que esse degrau, cada dia, cada vez que você faz um simulado, você vai aumentando o seu conhecimento em geral, você vai agregando aprendizado. Só que, você precisa estar estudando mais, buscando mais. E aí, é que surge aquela dúvida, igual eu falei pro senhor, que vai surgindo no decorrer dos estudos. Porque tem a hora que você estuda, 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 começa a fazer simulado, você vai pros canais de questões online, né, concursos e outros por aí, por exemplo. E aí, você lá tá fera, você tá muito bom lá. Só que quando você chega no dia da prova, é outro, né, aí é outra batalha, porque aí vem a pressão psicológica e você começa a pensar, nossa, eu estudei tanto pra esse concurso aqui e o tempo me dá bem aqui. Mas, enfim, é, cada dia é um passo. E vir de concurso não é fácil, igual eu falei pro senhor, todo mundo sabe, porque você pensa que no dia da prova vai, vai sair super bem e é lá que você sai arrasado. E aí, assim, eu, pelo menos, eu busco, sempre tá buscando, por exemplo, inspirações. igual o senhor mesmo, tava ali, navegando no status ali do Instagram e eu vi ali, aí você falando, né, ó, você que acabou de olhar o status aqui, calma aí, deixa eu ver quem é esse professor aqui. No meu Instagram, eu sigo muito professores, geralmente tô sempre numa live ali de professor de português, de algumas matérias constitucional, penal, processo penal, tô sempre acompanhando, buscando conhecimento. E aí, opa, deixa eu ver quem é esse ser humano aqui. Eu fui lá, oi, rapaz, calma aí, já vou seguir logo aqui. Eu tô sempre seguindo. E tem muitos, sendo que o canal, são muitos seguidores, acabam não dando tanta atenção que você queria. Tem outros que te respondem de imediato, e aí, questões, dúvidas que você talvez não encontre no momento, o professor vai lá, não, é assim, acaba te ensinando, te dando dica, não, é aqui, aqui, já vou anotando. O que o raio, só pra pontuar, né, eu troco muita ideia com vocês, né, não importa o número de seguidores, eu tô lá e tô diariamente interagindo, porque assim, eu só vou ser um mentor melhor, um professor melhor, eu só vou poder ajudar realmente cada um de vocês, quando eu souber aonde vocês querem ser ajudados, né, então assim, eu gosto muito mesmo, e inclusive, incentivo vocês a mandarem dúvidas e perguntas pra mim, ou no direct, ou nas caixinhas dos stories, igual o Heinz fez, né, a gente troca ideias diariamente. E Heinz, até ia te falar exatamente isso, ó, você falou um negócio interessante, que é o seguinte, é, a evolução no concurso, né, você falou da escadinha, tá, o que que acontece aí no mundo dos concursos? É, eu trabalho muito com dados objetivos, e o dado objetivo que a gente tem, o maior, né, o mais importante, inclusive, quem é meu aluno do Diário de Bordo do Concurseiro sabe disso, uma das principais métricas que a gente tem que medir é um percentual de acertos brutos. Como que você tá no número de acertos de questões nas matérias? É por isso que os sites de questões, inclusive, são um dos maiores e melhores investimentos que cada um de vocês pode fazer na preparação, independentemente do concurso. Claro, alguns concursos exigem mais ou menos por intermédio de questões objetivas, né, tem concurso que vai para discursiva, tem concurso que tem oral, mas a base inicial de todos os concursos são as questões objetivas. Então, os sites como o QConcursos e o TecConcursos, por exemplo, que tem na base, inclusive, questões discutivas também, eles são importantíssimos. Por quê? Porque não é só responder a questão. O fato de você responder a questão já tem muitos ganhos, muitos ganhos mesmo, principalmente em termos de manutenção do conhecimento, quando você faz esse tipo de prática que chama, a ciência chama de prática intencional e a prática espaçada no tempo, ou seja, você faz uma bateria de questões de constitucional nessa semana, na outra semana você faz uma revisão por questões da matéria de constitucional. Você está exatamente fazendo o quê? Prática espaçada e prática intencional, ou seja, você quer melhorar e aí você está mantendo o conhecimento e você está fazendo aprimoramento, porque quando você, o Reis falou, você começa a fazer questões, erra lá o número X, está com 20% de acertos brutos, continua fazendo questões, só o fato de fazer questões mesmo sem estudar a teoria já vai te levar para outros níveis, você vai avançar. Claro, talvez você não avance tanto quanto se você estivesse preenchendo as suas lacunas de conhecimento, porque uma das grandes sacadas aí no concurso público, além de produzir esses dados objetivos que eu te falei, é você analisar os dados. O concurseiro é um cientista de dados nos concursos públicos, por quê? Ele vai fazer questões e ele vai olhar para as questões e falar, o que você tem para me dizer, questão? Eu tenho para te dizer que você está mal em lei seca. Em lei seca onde? Nessa matéria aqui, direito processual penal, nesse tema aqui, prova penal. Então, você já sabe, quando você vai fazendo questões, as questões elas vão te dando dados objetivos aonde você está pior. Então, você pega o dado e fala, cara, eu estou muito mal em constitucional, por quê? Eu estou acertando 30%, o que significa dizer que você está errando 70% das questões de constitucional. Já em penal, você está 50% a 50%. Então, isso significa dizer que você tem que focar, se você quiser melhorar, em constitucional. Você está com 30%, no global, você está com 40% e poucos, por cento, então, esse 40% é poucos por cento, para você aumentar, chegar no nível de processo penal, você tem que focar em constitucional. É como eu sempre digo, o obstáculo no caminho é o caminho. Então, foca com os dados objetivos naquilo que você está pior. E aí, você consegue ter esse parâmetro, porque assim, o Lord Kelvin, que é o criador da famosa escala Kelvin de temperatura, que a gente estuda lá no ensino fundamental, ensino médio, ele fala exatamente isso, ele falava o seguinte, tudo aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. E, ao contrário, senso, aquilo que não pode ser medido, como é que você vai melhorar? Você fica no subjetivismo. Então, eu conheço vários concurseiros e várias concurseiras que falam, professor, até entram na mentoria e falam, como é que você está hoje nos concursos? Ah, eu sou concurseiro iniciante. Ah, você é iniciante, há quanto tempo você está? Estou estudando há um ano. Bom, então, você provavelmente não é tão iniciante quanto você pensa que é. Vamos fazer uma bateria de questões de cada uma das matérias que caem na sua trilha de aprovação, nas matérias troncais, por exemplo, para a gente ver realmente medir o seu nível. Aí, a pessoa vai lá e vê, poxa, professor, estou até com mais de 50% de acerto. Eu nem imaginava isso. Então, é trabalhar com dados. O concurseiro é um cientista de dados. Então, só vai ser aprovado no concurso público aquele que vai analisar os dados e vai vendo as melhorias. porque também tem gente que produz dados e está estagnado. Se você está estagnado, você está fazendo alguma coisa de errado. Então, não é só fazer questões e colher dados de questões. É usar esse conhecimento objetivo e científico para ir melhorando cada vez mais. E a grande sacação para quem quer ir mais rápido é essa. Até porque, só vou falar uma coisa também para você, vamos supor, deixa eu pegar aqui um livro, pegar um livro aqui só como exemplo. pegar aqui esse livro de consumidor. Esse livro aqui é o conteúdo do seu concurso na disciplina Direito do Consumidor. Vamos supor que você leu 10 páginas do livro. Qual é a chance dessas 10 páginas do livro que tem, sei lá, vamos até que tenha 100 páginas caírem no seu concurso. É 10%. 10 páginas, 100, 10%. Quando você leu 20 páginas, você já tem 20% de chance daquilo que você estudou cair no concurso. Quando você chegar a 50%, já é uma questão que vai cair para uma que você não estudou. Então, com o passar do tempo, o que acontece? Com o passar do tempo, você já tem uma bagagem, aquilo que eu estava falando para você de bagagem, uma bagagem e você vai reduzindo paulatinamente o fator sorte. O fator sorte existe? Ele existe. Eu fui aprovado, às vezes, mais rápido em alguns concursos do que eu poderia ser. Por exemplo, até no concurso da magistratura, eu achei que eu passei até rápido demais. Caiu muita coisa que eu sabia. Então, foi sorte também. Claro, sorte, eu falo, sorte é quando você encontra a preparação junto. Eu não teria sorte se eu não tivesse estudado 50%, por exemplo, de todo o conteúdo. É verdade. Sorte é o encontro da competência com a oportunidade também. Então, você tem que ter alguma coisa. Mas, com o passar do tempo, quando você estuda 80%, 90%, cara, aí não tem erro. A Celeste está falando aqui, exemplo perfeito. E é isso. Então, para os concursos públicos, para você notar o seu desenvolvimento, você vai sempre medir o número de acertos nas questões e quanto você já avançou no consumo dos itens que caem no edital da sua trilha. Por isso que é importante você ter uma trilha de aprovação. Porque, o exemplo aí, vamos pegar carreiras policiais, que é o que você está querendo. Cara, tem que estudar processo penal, tem que estudar direito penal, eventualmente, dentro da trilha informática, português, raciocínio lógico. Então, tem matérias que são comuns para tudo quanto é concurso. A primeira coisa é você olhar o cenário de concurso de carreiras policiais, ver, por exemplo, na PRF o que caiu, na PRF o que caiu, na PCGO o que caiu. E vai ver assim, tem uma matéria que caiu em todas, processo penal. Cara, você está começando agora nos concursos públicos na carreira policial, a matéria número um é processo penal, porque cai em tudo quanto é concurso de carreira policial. Matéria número dois, direito penal, todos os concursos de carreiras policiais. Três, português, caiu em 50%, tem um ou outro que não caiu. Rio Grande do Norte, eu acho que não caiu. Então, o que você vai fazendo? Você vai dominando as matérias que eu chamo de troncais. E quando você dominar as matérias troncais, você chegar, avançar no conteúdo e ter um percentual bom de acertos nessas matérias, o que você pode fazer? Pega outras matérias que têm mais chance. Então, por exemplo, eu dominei as troncais, tem um concurso lá para a polícia civil, sei lá, vou botar do Rio de Janeiro, que cai uma matéria que não cai em nenhuma outra. Aí você pode, por exemplo, pegar essa matéria, às vezes até num pós-edital, e focar nessa matéria, mantendo o conhecimento das outras matérias. Então, essa é a equação básica de ser aprovada no concurso. Então, peguei essa sua dúvida sobre português para falar exatamente isso. Não se preocupe se houver, inclusive, um alto e baixo. Você está fazendo simulado, você está fazendo questão de acertar, chegar a um percentual bom e cair no outro, porque pode ter uma influência do fator sorte. E o fator sorte, ele pode ter uma influência, mas essa influência ela vai sendo restringida ao longo do seu tempo de estudo. E se isso acontecer, quando você já estiver mais avançado aí, como um concurseiro avançado, provavelmente já é uma lacuna de conhecimento. Você estudou aquela matéria, mas você não estudou do jeito certo que a banca está cobrando aí para o seu concurso especificamente. E aí você tem que fazer essa análise científica e olhar para as questões e ver. Poxa, eu estudei essa matéria, por que eu não estou acertando isso? Será que a minha dificuldade é de memorização? Será que eu estou memorizando pouco? Será que eu tenho que investir em técnicas de memorização melhores do que eu estou adotando? Ou será que o meu problema é que eu não estudei isso, não estava no meu material? O meu material de estudos não é o material adequado. Então, olha só a importância, Heinz, da gente fazer esse tipo de reflexão. Poucos concurseiros fazem isso. Você vê, nós estamos numa live aí importante como essa, que as pessoas, às vezes, renegam, renegam, falam, não, deixa eu estudar. O negócio de estudar para concurso é sentar a bunda na cadeira, como você fez no início, né? Eu vou sentar a bunda na cadeira e vou estudar. Cara, não vai funcionar ou vai demorar muito para funcionar. aprenda com quem já está aí há algum tempo na estrada que vocês vão se dar a melhora, entendeu? Heinz, pergunta aí para mim, ver o que você, sobre preparação aí, o que você, a sua preparação hoje aí para carreiras policiais. Você tem algum curso metodológico, algum cursinho preparatório que você comprou ou não? Tenho, eu comprei um cursinho também, mais um colega aqui, também ali da comarca, que também ele estuda para carreiras policiais também, ele está estudando empurrando para delegado. Aí a gente comprou um do Gran Curso, né? Ah, sim. A assinatura social, é, assinatura social infinita lá. Legal. Aí eu falei, rapaz, eu ganho pouco. Aí eu falei, eu também ganho pouco, aí vamos arriscar na assinatura social que é o que dá para nós, aí nós juntamos ali a vaquinha ali e compremos. Legal. E você, você tem, qual é o próximo concurso aí que você está em mente? Tem algum que você, já esteja no seu radar aí ou já está inscrito ou não? Bem, eu fiz o concurso agora do TJ Tocantins também. Eu estudei, eu nem estudava para esse concurso, na verdade. Eu já estava estudando para o concurso da Polícia Militar de Goiás, para a CFO, para o oficial. Sim. E aí, aí juntou a família daqui falando, não, por que você não faz aqui mesmo? Teus pais de idade já e ficou nessa. mas aí eu, aí eu estava riscando o seguinte, eu vou, vou me jogar nesses, vou me jogar em cima dos cadernos dos livros aqui, o salário é bom e eu me estabilizo ali por enquanto, primeiro mês, e levo meu pai e minha mãe para lá, para perto de mim. porque aí fica melhor. E aí, aí conversa, vai, não, faz aqui concurso do TJ, tu já está estudando, tem muitas matérias que tu já estudou, já vem estudando, direito constitucional, penal, processo penal, administrativo, português, tu já vem estudando, aproveita as outras, aí tu só, só aproveita as outras matérias para tu rever. Aí eu parei, analisei, aí eu falei, vou me jogar então nesse concurso, então do TJ Tocantins. Tive que rever bastante matéria, tirei uma nota até boa, mas fiquei um pouco longe do corte que precisava, porque aqui teria que acertar 50% da, eram 80 questões, teria que acertar metade. Eu acertei um pouco da metade acima, um pouquinho, mas mesmo assim não consegui ainda. Mas tudo bem. Mas aí tem o concurso da Polícia Civil aqui do Tocantins. E aí eu vou, aí eu já vim estudando para ele também um pouco, já, porque aproveitei as matérias, igual o senhor mesmo falou, tem concurso, por exemplo, concurso da Polícia Militar, tem penal, processo penal, direito condicional, direito administrativo, português, então são as matérias básicas que vai estar praticamente em todos os concursos. E aí eu estou estudando para ele, estou estudando para ele e sempre quando se bate aquela depressão assim, foi a depressão num modo assim, mais, como que eu posso, assim, no sentido figurado, aquela assim, aquela desânimo, assim, você vem estudando tanto tempo e não vê resultado assim, poxa, há tanto tempo estudando, será que não vai chegar a minha hora? Aí eu vou para o YouTube, vou para o YouTube, vou lá para aquele canal do Gran Curso lá, o Imparável, ver as histórias daquelas pessoas que também com bastante dificuldade e mesmo assim não pararam, continuaram e foram aprovadas. E aí a gente vê aquela desinspiração, você se sente assim, para e analisa e respira e analisa e para, eu tenho tudo, tenho um tempo para estudar, tenho um material, aí você pega, aproveita aquela oportunidade ali daquele exemplo e você se enche de gás ali, não, tem que voltar aqui, já bota o celular de lado aqui e arrocha de novo. E assim a gente vai indo, porque não é fácil. Aí um ou outro você conversa com um professor igual o senhor que já é concursado, tem um professor muito bom também que é o juiz que dá a aula de Direito Constitucional do Gran Curso, o Aragonê, aqui é que eu mando mensagem no privado dele, ele dá incentivo também, não, que a hora vai chegar. E assim, e aí você vê as histórias de um ou outros que já é concursado, mas que também passou pelo mesmo caminho, as dificuldades, estudava, estudava, mas não conseguia naquele momento, mas tudo vai ter sua hora. Acumulando, acumulação de conhecimento, igual o senhor falou, por mais que você jude por questões, mas você precisa de uma base, você precisa de uma teoria. Porque às vezes você acerta uma questão, mas é no chute, você não sabe por que foi, na sorte. E se você não tiver uma base, fica até mais difícil para você acertar a questão. E por mais que você olhe ali uma questão extensa, longa, mas se você, por mais que o tempo ali é um pouco corrido na hora do mesmo da prova, você consegue achar algumas coisas ali no entrelinha dela ali, e aí você vai, não, aqui não pode ser, porque aqui já está errado, aqui não encaixa aqui, e por aí você vai indo. E isso aí é com o tempo, você estudando, pegando ali, tirando dúvida com professores que já estão na área, igual o senhor, que já tem um amplo conhecimento, que você vai tirando as dúvidas. E por mais que você ache que está certo, mas alguma coisa ali, você não está conseguindo ver o porquê que está errado. E, aí você tem que pedir socorro, aí você vai no privado de quem já está lá em cima, igual o senhor, que é defensor, tem outros também, uns colegas aqui também, da cidade aqui, que atua, por exemplo, na parte do criminal. Aí eu fico na dúvida, aí eu vou lá para uns colegas, não, mas é aqui, está errado por isso, por isso. Aí você, aquilo você já não esquece mais. Quando cai uma questão... Você tem assinatura do QConcurso ou não? Tenho, tenho também. Tenho? tenho. Uma ferramenta fantástica, cara, que existe no QConcurso, o QConcurso também, e nos outros também, nos próprios sites de questões dos cursinhos, são os comentários dos alunos e os comentários dos professores, cara. Isso aí é uma aula, é uma aula. Por quê? Quando você está fazendo questão, erra a questão e vai lá nos comentários ver o que você errou, só aí tem questão que você recapitula conteúdo de macro temas enormes, né? Por exemplo, você está fazendo uma questão de constitucional, controle de constitucionalidade lá. às vezes, numa questão só, você vai ver a DIN, a ADC, a DIN por omissão, a DPF, nas próprias alternativas. E aí você vai lendo os comentários, só aí você fez uma revisão global de controle de constitucionalidade. Então, essa ferramenta aí, eu aconselho, que é o maior investimento que você pode fazer hoje, até maior, do que o curso preparatório, que são as ferramentas de questões, tá? Então, isso aí é fundamental. Vou te falar uma outra coisa também, Heinz. Você falou aí sobre motivação, tá? Muito importante, tá? Motivação é motivo para a ação. Todo mundo que começa na estrada dos concursos, com certeza, e você não vai ser do que falar isso, você vai me confirmar. Teve um dia do basta, você falou, cara, hoje eu vou estudar para concurso, eu não aguento, eu trabalho aqui no fórum, é muito calor, eu sou explorado, vou estudar para concurso, eu estou ganhando pouco, eu quero dar o melhor para a minha família, eu quero colocar pão na mesa, quero levar minha família para viajar, eu quero ter um carro novo, eu quero ter... Cara, esse dia do basta é o dia que você está no ápice da sua motivação, que pode vir a motivação pelo sonho, por aquilo que você está vendo lá na frente, ou por aquilo que está lá atrás, por alguma coisa que você sofreu, por alguma coisa que faltou durante toda a sua vida, e você não quer ver mais faltando na sua vida. Mas é muito importante, eu sempre falo isso também, transformar a motivação em equilíbrio e ritmo, principalmente o ritmo. Depois que você começou e deu o dia do basta, você tem que transformar a sua motivação inicial em ritmo constante de estudos. Eu te pergunto, como é que é a sua rotina semanal de estudo? Você estuda todos os dias? Como é que é? Você tem o horário direitinho para estudar? Como é que você faz para estudar isso? É assim, eu comecei esse ano, eu comecei estudando, vamos pegar esse ano, comecei estudando ali para o concurso da Polícia Militar de Goiás, igual eu falei para o senhor. Estudei ali de... já... ali na metade de janeiro para cá, porque o edital estava eminente para o concurso da Polícia Militar de Goiás, e aí podia sair até... se eu não estiver enganado, ele poderia sair até março. Então, eu vim estudando para ele. E aí, o que é que eu faço? Não sei se os colegas aí usam caderno, eu vou dar uma dica que talvez pode ser que alguém também tenha, né? É o que acontece. O meu caderno, eu compro aquela resma de 500 folhas, aí eu pego um bocado, levo na papelaria, aí eu tenho um colega lá, eu peço para ele furar para mim. Ele fura para mim, aí eu compro só em cadernação, né? Que é o... aquele... até esqueci o nome que dá agora. Esqueci. Espiral, espiral. E o espiral, isso, eu compro o espiral e a encadernação, que é a frente e a frente e a frente e a frente. E ali eu uso, faço dele o caderno, porque a folha é em branco, tem... fica mais espaço para você quiser anotar alguma coisa, fica até mais barato também do que comprar um caderno. Porque aí o que acontece? Aí vai acabando as folhas, se você quiser anexar mais, você pode anexar. Aí eu pego já uma quantidade, assim, mais ou menos que eu vejo, que dá para dividir a quantidade de matéria. Português, condicional, penal, processo penal, direito administrativo, não sei se já falei português, mas eu vou colocar de novo português. E as outras matérias eu acrescento no final, que são as matérias que eu ainda não estudei. E aí, eu sempre faço isso. Aí eu pego, por exemplo, aí no dia que eu vou assistir uma videoaula, aí eu deixo umas folhas do lado para me fazer em alguns tipos de menimônico, alguma coisa que possa me... eu possa, de repente, eu fazer uma questão. Ah, eu lembrei de uma determinada matéria, situação da matéria. Eu vou lá naquele papel de rascunho e vejo ali rapidão do que pegar o caderno mesmo e estar olhando. Porque são... como se fosse um... um... bem seco, um resumo bem sequinho. Daqui, em vez de eu fazer um... escrever por longo um determinado assunto, ali eu escrevo ele bem simplificado ali. Aí eu vou... aí eu sempre com um clipe, vou lá e grampeio a folha no material de estudo, que é no caderno mesmo. E ali eu vou passando. Às vezes, aí eu... esse material, eu uso ele para... de forma mais acelerada, que é o simplificado, né? de determinado assunto, para mim não ficar lendo um... um texto, por exemplo, ali de dez ou... dez linhas, mais ou menos. Ali eu simplifico ele e boto ali. Aí eu vou passando e vou fazendo leitura dele, vou revisando. A forma mais fácil para estar revisando. E aí... e por aí eu vai. E aí, quando foi em março... Uma coisa, Heinz. Sim. Você é meu aluno do Diário de Borda do Concurseiro ou não? Não. Não é. Tá. Então, eu vou te falar uma coisa. Sei que gosta de material impresso e se controlar e ter um método de estudo mais analógico, né? Enfim, papel e caneta. Eu criei esse mini curso do Diário de Borda do Concurseiro. Tem dois... Deixa eu ver. Foi em finalzinho de maio, né? Maio, abril. Maio, junho, julho, agosto. Tem menos de três meses, tá? Que eu lancei o mini curso do Diário de Borda do Concurseiro. Eu já tenho quase duzentos alunos, tá? Nesse período. E o que que é o Diário de Borda do Concurseiro? Ele vai ensinar você exatamente o que fazer na sua sessão de área de estudos. Estudar do jeito certo. Que dados você vai ter que coletar na sua sessão de área de estudos pra poder medir o seu desempenho. O que que você vai fazer? Como você vai tomar as suas anotações? Né? Essa parte da metodologia do dia a dia da sessão de estudos é ensinado no mini curso do Diário de Borda do Concurseiro, tá? O que que acontece? Todo mundo que comprou tem gostado porque eu ensino a ganhar ritmo de estudo que eu falei pra você. Transformar a motivação em ritmo de estudo. Então, dentro do Diário de Borda tem a mini aula, né? A aula que eu ensino a ganhar ritmo de estudo. E tem também dentro da aula a parte que eu ensino a estudar do jeito certo. Que é justamente você manter o conhecimento no médio e longo prazo. porque inclusive você falou de revisões, tá? Pra tudo na vida existem métodos. Eu tenho o meu método de revisão que eu sempre ensino pros concurseiros e tá dentro do Diário de Borda do Concurseiro como bônus. Então, se você comprar, por exemplo, o Diário de Borda do Concurseiro, você vai ter lá dentro também aulas bônus ensinando você a como tomar, como resumir, como resumir, como fazer mapas mentais, como revisar a matéria. Então, tá tudo isso lá dentro do Diário de Borda do Concurseiro. E é bem interessante porque você que é analógico, você pode imprimir essas folhas no Diário de Borda do Concurseiro e você poder fazer esse acompanhamento tomando os resumos do jeito que eu ensino lá, como tem que ser feito. E também, além disso, você vai anotar os dados da sua sessão de estudos pra você estar sempre se medindo. E aí, é bem interessante, Reis, por quê? Porque dentro do Diário de Borda do Concurseiro, você vai poder fazer os ajustes na sua preparação lá na frente. Você vai ter as suas revisões e você vai ter esses dados objetivos que pouca gente sabe e faz ao longo da caminhada. Então, achei bem interessante você trazer o seu sistema de estudos pra mostrar também que se você quiser, existe dentro da... Porque, assim, eu trabalhei o Diário de Borda do Concurseiro com base no que tem de melhor na neurociência. Então, eu ensino, por exemplo, você tem que fazer questões durante a sua sessão de estudos. Eu digo se você tem que fazer e a quantidade certa pra, por exemplo, fazer questões. Então, tem sempre dentro do Diário de Borda um guia, um guia pra você fazer, estudar do jeito certo, pra você ganhar ritmo de estudo e pra você tomar as anotações do jeito que é cientificamente comprovado que vai manter o conhecimento no médio e longo prazo dos concursos. entendeu? Então, o que eu te aconselharia se você, como um norte daqui pra frente, você que gosta de fazer essas anotações por escrito ao longo da sua sessão de estudo, é analisar a metodologia que eu ensino lá no Diário de Borda do Concurseiro. E, assim, às vezes as pessoas subestimam o poder das coisas simples. O Diário de Borda do Concurseiro, ele é, ao mesmo tempo, simples e poderoso. Porque se você aplicar a metodologia do Diário de Borda do Concurseiro, eu garanto que o seu rendimento de estudos vai mudar da noite pro dia. Então, quando você começar a aplicar, e fica aqui essa dica pra você e pra todo mundo que tá ouvindo, com certeza você vai mudar a sua estratégia, a forma como você estuda no dia a dia. E aí, com certeza você vai colher mais frutos lá na frente. Se vocês estiverem interessados, manda um direct pra mim que eu mando um link pra vocês. E, Raiz, me diga uma coisa aí. Você falou do... Você tava mostrando aí. Olha só a Celeste falando. Hoje, com o Diário, eu percebi que ganhei mais tempo nos estudos. É bem interessante isso porque as pessoas falam Ah, isso é muito simples. Eu comprei o Diário de Borda, ele é muito simples. Ele é muito simples e é por isso que ele funciona. E mais, né? Você recomenda fazer um monte de coisa na sessão Diário. Não é que eu recomendo fazer um monte de coisa. Eu recomendo uma pitada de tudo aquilo que você tem que fazer pra manter o conhecimento no médio e longo prazo. Então, tem gente que fala se estudar é só sentar a bunda na cadeira, abrir o material e estudar. Não é verdade. Não é verdade. Se você estava acostumado a estudar de um jeito até chegar aqui no mundo dos concursos, esqueça esse jeito que você estava acostumado porque ele não vai funcionar. O que funciona no mundo do concurso é o que eu estou falando pra vocês aqui ao longo dessas lives, o que eu ensino no meu método RAP e o que eu ensino no diário de bordo do concurseiro como a Celeste aqui está falando pra vocês que aplicou e está tendo o resultado no dia a dia da sessão de estudos dela e com certeza ela está mais próxima da aprovação. E aí eu queria te perguntar isso. Como é que é o seu ritmo de estudo? Você estuda todos os dias ou não? Aí eu ia falar pro senhor, né? E aí o que acontece? Aí nesse período eu migrei pro concurso do TJ, aqui do Tocantins. Eu li pra ele. Sim. Aproveitei bastante matéria também que já venho estudando, né? Isso. E aí o meu ritmo é o seguinte. Com a pandemia, o judiciário aqui no Tocantins, eu acredito... Eu não vou falar nos outros porque eu não sei, porque alguns mudaram os atendimentos, mas aqui no Tocantins está assim. Ele funciona de meio-dia às 18. Então, assim, quando voltou normal os atendimentos no judiciário, teve essa mudança de horário dos atendimentos de meio-dia às 18. Então, assim, eu acordava. Digamos que hoje eu vou começar a estudar, né? Amanhã, só pra gente começar. Amanhã eu vou começar a estudar. Então eu levantava seis e meia, aí eu fazia um café, escovava os dentes, que eu arrochava. Então, quando eu começava a estudar, faltava dez para as sete, às vezes sete horas. Começava a estudar de sete horas até nove e meia. Porque de nove e meia pra frente, aí já tem que cuidar das coisas de casa, porque tem que entrar no foro meio-dia. Aí já tem que cuidar de menino, que eu também tenho uma neném que a gente também é minha filha. Aí minha esposa, ela trabalha em casa também, remoto, só que ela para dez horas. Então, assim, aí eu que faço almoço, eu vou fazer almoço, aí minha esposa, quando encerra o período dela de dez horas, aí ela vai cuidar da nossa filha, ela vai banhar ela, arrumar ela para ir para a escola. Enquanto eu termino de fazer o almoço, aí eu termino de fazer o almoço ali por volta de onze horas. Aí eu falo para ela, não, já terminei aqui. Aí eu vou tomar banho, ela vai dar almoço para a minha neném, para a nossa filha. Aí eu vou tomar banho, vou almoçar e vou para o foro. Eu entro meio-dia. É bem tranquilo em relação lá, graças a Deus. E aí, assim, no período que não tem advogado lá no foro, na sala, eu fico estudando à vontade. Aí eu fico estudando. Aí eu faço a questão da divisão das matérias que eu vou estudar hoje, por exemplo, pela manhã, de nove horas, de sete horas até nove e meia, eu estudei português. Então, de tarde, eu vou estudar outra matéria. Aí eu tiro o restante. São seis horas de serviço. Digamos que hoje eu consegui, à tarde, eu consegui estudar três horas. Então, três horas, eu estudei penal e direito condicional. Essas duas matérias. saio às seis horas, chego em casa, segunda-feira, né? Vamos pegar um exemplo de segunda-feira. Segunda-feira, eu cheguei em casa, seis horas, eu tomo banho ali, dou descansada, às sete horas, sete e meia, eu já arrocho de novo. Aí eu vou até meia-noite estudando, porque aí até meia-noite dá tempo de eu dormir por volta de seis horas, seis horas e meia. Acordo no outro dia, na terça-feira de manhã cedo, a rotina de novo. Só que aí eu coloco sempre português, porque português é uma matéria que eu tenho bastante dificuldade. Eu coloco ela sempre pela manhã, porque a cabeça já está mais fresquinha também, está mais descansada. Eu estudo novamente, de sete horas a nove e meia. De tarde, na terça-feira, eu já vou estudar outra matéria. Processo penal, porque na terça já estudei penal. Eu vou estudar processo penal e direito administrativo, né? À tarde. À noite, já pego outras matérias. Ou então faço uma revisão de uma matéria, ou então vou fazer questões à noite. E a minha rotina é essa, fazer em círculo nas matérias que eu não estudei ainda, em decorrer da semana. E sempre repetindo elas. Você estuda sábado e domingo também ou não? É assim, professor. Quando eu estava estudando o curso do TJ Tocantins, dia de sábado eu estudava sábado e domingo. Mas é o seguinte, como eu falei para o senhor, aí dia de final de semana, como a gente tem a vida muito corrida, quando a gente é pai de família, todo mundo que é pai de família, tem a vida muito corrida. Então, dia de domingo eu costumo sempre almoçar com meus pais. Só que nesse concurso do TJ Tocantins, aí eu não fui, nesse período, eu não fui almoçar com eles. Então, eu estudava. O sábado, o dia todo, porque no sábado a minha mulher já fazia almoço. Ela falou, não, no final de semana eu faço almoço. Então, eu acordava ali mesmo, às sete horas, só parava para almoçar, descansava um pouquinho ali a tarde toda. Quando dava as cinco horas da tarde que eu parava para descansar um pouquinho ali, para ficar um pouco com a minha neném, para nós brincar ali, distrair um pouquinho. Quando dava umas oito horas eu já continuava de novo. Eu ia até meia-noite, uma hora. Enquanto não tivesse sonda, eu estava ali, grudado, fazendo resumo, fazendo questões. Se tinha uma matéria, uma determinada disciplina que eu tinha estudado, que eu estava com dificuldade, eu ia pesquisar sobre ela, eu ia atender, tentar entender o porquê dela. E assim por eu ir. E no domingo, o dia todo de novo. Aí no domingo eu tinha que fazer simulado, fazer só questões mesmo em cima das matérias que eu já tinha estudado no decorrer da semana que eu tinha dificuldade. Aí eu ia fazer simulado em cima dela, questões também. E por aí vai. Mas hoje você ainda mantém esse ritmo ou não? Não, o que acontece? Aí eu fiz... Aí... Esses dias eu não peguei no material. Eu estou fazendo o quê? Estou estudando só nas lives. Está tendo muita live. Ainda mais agora que é essa questão do INSS. Eu fiz o quê? Porque aí eu também mudei de local. Meu canto de estudar lá no quarto, eu mudei de local. Estou em outro local. Eu pedi um colega meu para fazer um tampo de mesa para mim maior, porque a minha mesa era pequena, não estava cabendo os material em cima. De acordo com o que você vai estudando, aí você vai tendo sempre aquele material de revisão, porque o meu material de revisão fica em cima da minha mesa. Por mais que eu sento ali, você pega uma coisa para estar olhando ali, para estar ali... para não deixar a mente descansar um pouco. E aí eu pego sempre o material em cima da minha mesa e fico fazendo... dando uma olhada. E a mesa estava ficando pequena já também. Aí eu pedi para ele fazer. Ele vai me entregar sexta-feira. Mas no decorrer desse período está tendo muita live em questão do INSS. Então, assim, no serviço eu estou vendo bastante live. Live com questões. Aí eu estou ali sempre acompanhando, fazendo uns resumos. Mas não voltei totalmente, porque estou dependendo dessa mesa do colega meu. Mas eu estou sempre acompanhando as lives e fazendo questões, alguns resumos. Não entendi. Vai fazer o concurso do INSS ou não? Então, aí eu não sei se eu vou fazer ele. Mas como assim, como é a área que eu estou sempre estudando para carreira policial, eu estou pensando em fazer. Eu estou pensando, não tenho nada certeza ainda. Igual eu conversei com o senhor. Aí o senhor falou, rapaz, tu fica igual em galho, em galho. Decide, homem. Vamos combinar. Se você vai fazer o concurso, vai fazer. Mas você não vai preparar um planejamento para ele. E o INSS, eu vou te falar, eu não recomendaria você estudar direito da Seguridade Social, a menos que seja um estudo de um meio que eu acho que não vai fazer tanta diferença. Porque o concurso do INSS, o que acontece? Direito da Seguridade Social, constitucional em português, é mais de 80% das questões. Sendo que Seguridade Social previdenciária é 60%. Só que é um grau de profundidade grande, porque é muita lei seca. Muita lei seca. Se você se preparar para o concurso do INSS, você vai perder muito tempo de estudo que você poderia ter tido nas disciplinas que são troncais aí na trilha das carreiras policiais. Eu não te aconselharia estudar qualquer coisa, principalmente Seguridade Social, para o concurso do INSS. Você vai lá apenas para se preparar em constitucional, administrativo, informático, raciocínio lógico e português. O resto é resto. Entendeu? Vai que, sei lá, você tem algum conhecimento da faculdade, de Seguridade Social, que vai te dar condição. Não sei. Mas eu não recomendaria você focar em concurso do INSS, não. Porque é um concurso que realmente, se você focar nele, é como se fosse assim. é o que eu brinco, é o all-in do pôquer, né? Você pode perder. Você pode ganhar. Pode ganhar. Mas você também pode perder. Então, o tombo pode ser grande, e aí você vai perder um tempo de estudo precioso. O que eu ia te falar sobre rotina de estudo é o seguinte. Quem é pai de família, como você é, que tem atividades profissionais paralelas, tem que ter rotina de estudo poderosa, como você já mostrou que tem. Estudar de manhã, você já falou, inclusive, uma coisa fundamental que eu gostei. Você coloca a que você tem mais dificuldade, que é português. Está certíssimo. Quando a gente acorda pela manhã, o nosso cérebro está mais descansado, livre de emoções intensas. Às vezes, você teve uma DR na noite anterior com a esposa, acorda bem de manhã, consegue estudar. Entendeu? Então, realmente, você tem mais dificuldade, o primeiro horário da manhã é o mais indicado. Lá na OAB, o que eu ia te falar? Interrupções atrapalham a memorização e o foco, quer dizer, na verdade, atrapalham o foco e a memorização de médio e longo prazo, que é o que a gente quer aqui na Estrada dos Concursos. Então, é bem interessante fazer questões. Entendeu? Se você conseguir colocar baterias de questões lá no seu trabalho, o aplicativo do QConcurso no celular, ou mesmo no computador, que é até melhor, você vai fazendo questões, porque questão, você consegue resolver uma questão e ser interrompido e a outra questão não ter nada a ver com o que você está vendo anteriormente na questão anterior. Então, estudar por questões é muito bom, entendeu? Fazer flashcards, isso aí, num momento adequado da sua preparação, dá para fazer lá na OAB, quando você estiver na salinha da OAB. E depois, em casa, à noite, o que eu recomendaria é fazer as revisões e aí a revisão de acordo com o que eu ensino lá do diário de bordo, do meu método CAP, que são revisões cumulativas do que você estudou no dia e, eventualmente, nessas revisões, o que você vai fazer? De repente, sua esposa é da área jurídica? Não, né? Não, não. É da área jurídica. Você pode chamar para ela, até dar uma aula para ela de algum tema que você estudou. Isso é muito poderoso para você poder memorizar no médio e longo prazo. Então, vamos supor que você estudou lá teoria da prova penal hoje de manhã, teoria da prova penal. O que você vai chamar a sua esposa e falar? Vem cá, minha esposa, deixa eu conversar com você sobre prova penal. Você já ouviu? Sabe o que é uma prova? Qual é o conceito de prova? Quem é o destinatário da prova penal? Quais são os princípios constitucionais aplicáveis à prova penal? Como é que eu produzo uma prova penal de maneira válida, de acordo com o ordenamento? E aí você vai bater esse papinho com a sua esposa, até com a sua filha. Quantos anos tem a sua filha? Cinco anos. agora desse mês, agora em agosto. Aí ela vai passando compulsões de você e vai ficar estranho se você der essas aulas. Ela vai bater mais rápido que você. Vai com a cabeça melhor que a minha. Aí eu vou ficar doido. Não, aí não dá esse papinho de prova penal com a sua filha de cinco anos. Mas de repente com a sua esposa dá. E aí, deixa o horário da manhã reservado para as matérias que você tem mais dificuldade. À tarde, questões e à noite você pode fazer suas revisões. Eu organizaria o dia dessa forma. E aos finais de semana você gosta de fazer simulado, eu percebi. É importante fazer simulado, tá? Mas, eventualmente, aí eu teria que analisar, é uma conversa que demoraria mais tempo e a gente não vai ter esse tempo ainda, mas, de repente, ao invés de fazer simulado aos finais de semana, faz questões e revisão cumulativa do material que você estudou durante a semana. E aí você consegue organizar melhor as suas sessões de estudo. Eu sempre recomendo estudar final de semana, mesmo para quem é pai de família como você que tem as atividades. Não é que você vai abandonar a sua família, ir no almoço, com seus pais, sair com a sua filha, não. Não é isso. Pelo contrário. Mas o primeiro horário da manhã, que normalmente final de semana, a mulher dorme um pouquinho mais, a filha também, de repente, uma horinha de estudo no sábado e no domingo para não perder ritmo, é interessante. eu aconselharia você, mesmo no final de semana, mesmo sem estar inscrito para nenhum concurso, manter um ritmo de pelo menos uma horinha de estudo aos finais de semana, entendeu? Vale a pena, porque é a mesma coisa, caminhar, correr, ganhar ritmo. Você tem que estar sempre lá, fazendo o que tem que ser feito. E no caso aí, para quem é concurseiro como você, que já tem as dificuldades de tempo normal, é um pouquinho mantendo o ritmo, eu acho aconselhável que se faça isso. E também, Raiz, uma coisa que eu acho que para a gente já caminhando, infelizmente, para o final da live, o papo está muito bom. É verdade. Eu acho que vale muito a pena para você, essa organização sua dos estudos, ela tem que levar muito em conta a trilha de aprovação para carreiras policiais. Não se perca organizando estudo para, por exemplo, o TJ, eu ia até te perguntar isso, teve o TJ Tocantins, que você falou que fez o concurso. Com certeza, você deve ter estudado regimentos internos aí, legislatura interna, ou não? Eu estudei bem pouco, professor, não vou mentir. Estudei pouco, não dei muita atenção porque é só assim questão. E é até bom que você tenha estudado pouco, porque são coisas que, como eu te falei, são conhecidas. Quando é que vai ter o próximo concurso? Talvez daqui a três, quatro anos, talvez quando você já tenha aprovado em outro concurso. Então, assim, tem que nesse início de uma trilha de aprovação, enquanto você não estiver muito bem nela, que é carreiras policiais, não inventa de estudar qualquer outra matéria. Fazer concurso, pode fazer, igual você fez. Eu vou fazer PJ, de repente eu vou muito bem em processo penal, eu compenso lá o regimento interno. Beleza. Se isso for certo, beleza. Faça isso. Mas não estude matérias que não sejam da trilha de aprovação de carreiras policiais. pelo menos até você estar com 70% de acertos nessas matérias aí, timindo, para poder conciliar concurso. E outra coisa que eu ia te falar é o seguinte, muito cuidado com as lives que você assiste de outros concursos de carreiras que não são as carreiras policiais, porque isso pode tirar um pouquinho o seu foco, entendeu? É verdade. Entendeu? Então, assim... É verdade. TDSS. Ou se você só vai fazer o concurso por fazer para treinar as outras matérias que eu acho até válido, não vejo problema nenhum ir lá, ganha ritmo, é igual amistoso, né? Quando a gente faz a prova lá de um concurso que não é da trilha de aprovação, você está jogando um amistoso, né? Então, não é a grande preocupação sua. Vai lá e joga e vê, coloca a sua estratégia de resolução de prova em prática, faz umas questões, você está de toda forma estudando também quando a gente faz concurso, a gente está estudando, mas não vai se dedicar, por exemplo, a direito da seguridade social de jeito nenhum. Não é a sua trilha de aprovação. Não caia nesse campo da sereia, nessa tentação de estudar para uma disciplina que não está na trilha de aprovação das carreiras policiais que é a que você escolheu. Entendeu? Então, pode fazer o concurso do INSS, pode e até deve, mas não estuda direito da seguridade social porque não está na sua trilha de aprovação e, por hora, no seu caso concreto não é hora de conciliar. Então, toma cuidado porque, assim, pensa sobre a visão dos cursos preparatórios. O que o curso preparatório faz? Ele cria uma hype, cria uma atmosfera em torno do INSS. Por quê? Porque é nível médio, então a possibilidade de mais pessoas fazerem o concurso é maior e é concurso nacional com muitos cargos. Então, eles vão divulgar, vão fazer live. Cara, até a prova do INSS, tem mais de um ano que está sendo falado esse concurso. Então, os cursos preparatórios, eles têm potencial de ter mais pessoas comprando o curso dele por conta desse concurso do INSS do que, imagina, o concurso de analista do TJ Tocantins. Não são todas as pessoas do Brasil que vão fazer esse concurso. Agora, o concurso do INSS, o potencial de alunos é muito grande. Então, também não caia nesse canto da sereia de assistir lives específicas, já que você tem uma assinatura. Você tem a assinatura do curso preparatório. Vai lá e assiste as aulas, assiste estudando as aulas. De repente, até os PDFs, não sei como é que chama lá, os e-books ou PDFs, dentro do GRAM, que é o que você adquiriu, mas não vá fora da sua trilha de aprovação. Era a dica final que eu poderia dar para você nessa questão da sua preparação, de tudo que a gente ouviu de você aí ao longo da live de hoje. Viu? Espero que você tenha gostado, Heinz. A nossa live de hoje vai virar um podcast, tá? E eu depois vou encaminhar para você encaminhar também para os seus amigos, seus familiares. O Heinz fez parte do podcast do concurso Cash, que se não é o maior ainda, é o melhor podcast de preparação para concursos aí do Brasil com o professor Rodrigo Macedo, que está nas suas plataformas favoritas aí, como, por exemplo, Spotify, o Apple Podcast e também no Google Podcast. Então, eu vou disponibilizar depois a nossa live, vai virar um podcast que é o concurso Cash, tá? Todas as quintas-feiras, essas lives aqui, hackeando a aprovação de mentoria individual, refletindo sobre o processo de preparação de um concurseiro. Hoje, temos a satisfação do Heinz Leal aqui com a gente. Essa live de hoje vira o podcast. Se você quiser fazer como o Heinz, ser o meu mentorado, manda um direct para mim, você está autorizado a sair da live só agora para ir lá e mandar um direct para mim que eu te mando o formulário que o Heinz preencheu e virou o mentorado da noite de hoje. É uma hora de mentoria de qualidade, esperando ter gerado valor para você, Heinz, e para vocês aí que já foram os meus mentorados. Olha, eu estou aqui fazendo essas lives de mentoria individual desde o dia 28 de janeiro de 2021. Então, quase um ano e meio, todas as quintas-feiras, ajudando concurseiros como o Heinz Leal que está na trilha de aprovação de carreiras policiais. Então, quinta-feira, 20 horas, uma hora de live, que é um presente para qualquer um de vocês que esteja me ouvindo, ganhar essa mentoria com o professor Hulk, todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui no Instagram e depois convertendo esse conteúdo maravilhoso aí para o podcast ConcursoCast. Pessoal, não sei se vocês têm alguma dúvida final aí, vou passar a palavra para o Heinz, fazer as despedidas dele. Quero desejar ao Heinz pleno sucesso aí no seu caminho de aprovação. Em breve, eu quero te ver policial militar ou policial civil, enfim, aquele concurso aí que mexeu com o seu coração na trilha de carreiras policiais, eu quero ver você ajudando aí o Brasil a ter mais segurança pública, com direitos humanos, uma segurança pública responsável, que eu tenho certeza que é a sua base, inclusive a base familiar, porque eu já vi que você honra muito seus pais, segue os princípios bíblicos aí, honrar pai e mãe, isso é muito importante, você está de parabéns. Então, eu desejo pleno sucesso na sua caminhada, um grande abraço na sua esposa e na sua filha que tenha compreensão de ter um marido, um pai concurseiro que importa, com certeza, em sacrifícios, mas com certeza esses sacrifícios vão ser revertidos mais na frente em favor delas mesmas, não é isso, Heinz? É isso mesmo, professor. Essa base de concurseiro é uma sofrência grande. E vai me convidar para a sua posse também, não vai? Amém. Que Deus lhe ouça, né? E não é só infinita bondade na oportunidade também, claro, que a gente não pode deixar de esquecer, né? Quem nos ajuda. E para quem melhor inspiração que é a sua, né? Que já passou por esse ramo, por essa parte também de sofrer, aí na escalada da madrugada, estudando, bate aquele desespero, porque você tem, chega, tem hora que a matéria trava na sua cabeça, você sabe, mas acha que não sabe da matéria. E aí, para quem melhor que inspiração, que você está conversando com quem já passou e a pessoa onde está, que é o senhor aí, que trilhou aí a carreira jurídica, passou no concurso, que é, acredito que para muitos o cargo de juiz é um sonho que está lá à altura, que não é tão fácil chegar nesse patamar, o senhor passou por ele, desistiu e preferiu ser defensor. Também é uma carreira que eu acho que é muito louvável, onde atende a população, principalmente aqueles que precisam, que não têm condições financeiras, né? Que de repente enxergam vocês aí na área da Defensoria Pública como o último recurso deles para ajudar, de repente, não tem saída e vai lá e vocês acolhem e vê e acaba resolvendo a questão, né? Eu acredito que o senhor e aí muitos também trilharam os vários caminhos. Eu segui na área da carreira policial pela questão de vende família, né? Meu pai como eu falei, já expliquei. Tem meu primo que está aí também, o Orlandinho, da minha família, pedido parar. Está na live também, chegou aí agora. E aí o seguinte, professor, eu tenho a carreira base aí na área da polícia, mas eu quero chegar mais além, eu quero ainda prestar um concurso aí na área policial federal, né? É o meu último estágio na área da sofrência do concurso. Mas a priori, eu já quero sair de um patamar, né? Sair realmente, chegar aí o cargo público para assim dar continuidade e continuar no estudo e seguir na área da carreira policial federal, né? Que eu quero, ainda se Deus permitir, ainda alcançar aí o cargo federal para ser agente da Polícia Federal aí, em nome de Jesus. muito sucesso aí para você, muito sucesso aí para a sua família, tenho certeza que você é o destinado, você é persistente e vai chegar lá e vai me mandar aí um belo dia, uma mensagem para me deixar emocionado no inbox, viu? Porque eu gosto muito de receber essas notícias aí de vocês, né? De mudanças de vida e isso é maravilhoso, né? O concurso tem esse poder de mudar de vida, o concurso público e para isso precisa estudar do jeito certo e eu tenho certeza que você está no caminho certo. É verdade. essa informação aí que é justamente que vai te ajudar a chegar aonde você quer chegar lá no sonho dourado da aprovação. Raiz, muito obrigado aí a todos vocês que passaram aí pela live de hoje, né? A Kátia Graça, quem mais que passou aqui? A Kelly, o Tássio, o Raimundo, a própria Celeste que mandou mensagem aqui para a gente, Daniela, a Selma, toda a galera boa aí que esteve com a gente ao longo da live de hoje. Lembrando que quinta-feira às 20 horas tem mais aqui no meu perfil do Instagram. Essa live vai virar o concurso CAST, que é o podcast do professor Rodem Macedo e também terça-feira lives de aula, lives de conteúdo de preparação no meu canal do YouTube, youtube.com barra professor Rodem Macedo. Vejo você lá, viu, Raiz? Se você não estiver inscrito ainda no meu canal... Não, não estou inscrito, não sabia. Toda terça é? Toda terça-feira às 20 horas tem live lá no meu canal do YouTube. Vai ser uma honra contar também com a sua presença. A live passada eu falei sobre como ter hiperfoco nos estudos e a próxima live eu vou falar sobre caderno de erros, tá? Então, esteja comigo aí nas lives todas as terças às 20 horas também no YouTube, tá bom? Não, eu vou pedir no direct para o senhor, o Lino, que eu não sabia não, pensei que era só no Instagram. Manda aí que eu vou te encaminhar aí para você, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Até mais, Raiz. Amém, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho